Tudo que eu se troco dentro Beleza, é essa que eu te canto agora Arrugue os braços, vem me namorar Quero abraço, Massimo, parceiro? Vem me namorar Aqui, ó O Peso está vivendo uma ilusão Sem saber se me quero ou não Quisera essa resposta fosse sim Mas acho que já nem liga pra mim Se for assim o meu coração Bate só se você é irmão Bate mais triste então Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu E ser de amor tão grande quanto o céu Abra os olhos, veja que te adora E sonha com você no mundo afora Volto só pra te dizer Vem me namorar Quando sai sei que você chora E fica em casa só com todas as horas Mas toma só do tempo que demora Arrugue os braços, vem me namorar Não quero não fazer você te vendo Mestre lá que é lindo que eu sinto por dentro Beleza é essa que eu te canto agora Abra os braços, vem e me namora Vem e me namora Eu lembro que te vi caminhar Já vi um brilho no olhar Junto com um sorriso teu O seu olhar verde controla E o meu dia se fez mais feliz Mesmo sem você perto de mim E mesmo longe de mim Mas ele ainda pode se alegrar Se de repente você reparar Que com você também aconteceu E se te amou tão grande quanto o meu Abra os olhos, veja quem te adora Um sonho de você no mundo afora E volta só pra te dizer Vem e me namora Quando sai sei que você chora E fica em casa só com tantas horas Reclama só de tempo que demora Abra os braços, vem e me namora Não quero dar mais um sentimento Quero ir no teu cinto por dentro Não quero ver se a galera sabe cantar Joga baixando aqui Vem e me namora Não fui brincando, eu tô com tantas horas Vem e me namora Não quero dar mais um sentimento Tá bom, eu tô com tantas horas E fica em casa só com tantas horas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL